Oi gente! No vídeo de hoje eu trago três penteados magníficos para cabelos cacheados, crespos, ondulados, as lisas também podem adaptar, mas é mais focado para cabelo cachado, especialmente cabelo cachado curto, tá? Porque o meu cabelo tá bem curto aqui na parte de trás e esses penteados dão certo. São aqueles penteados maravilhosos para festa. Claro que também dá para você adaptar, usar no dia a dia, mas eu trago eles especialmente pensando em festas. Festas de fim de ano, casamento, seja você noiva, madrinha, convidada, para formatura também, enfim, são penteados que ficam mais sofisticados, que ficam mais sofisticados, mais elegantes e que dão super certo para as festas. E não são penteados difíceis, eles só são mais detalhados. Então você consegue fazer em casa, você consegue fazer sozinha, então você acaba já economizando salão, né, para ir numa festa. Eu gosto muito de ter essa autonomia de quando tem alguma festa, algum evento, algum casamento, eu mesma consigo fazer meu cabelo. Acho que essa autonomia é bem legal, mas caso você vá num salão, você também pode mostrar o vídeo, mostrar uma foto e pedir para que a cabeleireira reproduza esse penteado. Então aproveitem para se inspirar bastante. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei para eu trazer mais, compartilhem com as amigas, pessoas, mandem aí no grupo para todo mundo, compartilhem nos stories também e se inscrevam aqui no canal para acompanharem os próximos, tá? Então, bora! Eu tô aqui com o meu cabelo de coque, então vocês vão ver que são penteados que o seu cabelo não precisa estar perfeito, lindo, maravilhoso, tá? Eu tô aqui de coque, vou soltar, meu cabelo vai ficar todo esticado. Amanhã já preciso lavar meu cabelo, então assim, meu cabelo não tá naquele dia... Nossa, é tanto grampo, gente, para fazer um coque. Então meu cabelo não tá naquele dia assim que tá perfeito, não. Ele tá num super bad hair day, ó. Seria impossível usar ele solto hoje, a não ser que eu fizesse uma super revitalização. Então o cabelo tá assim e os penteados vão dar certo. O primeiro penteado é um coque super alto com charme aqui na frente. Eu amo o coque básico, né? O coque sem nada, todo puxado bem alto para cima. Eu acho que fica super elegante, clássico e ao mesmo tempo moderno. Não sei explicar, eu gosto muito desse coque super alto. Mas aqui eu vou dar uma opção para vocês que fica um pouco mais charmosa, um pouco mais, assim, com um charme aqui na frente. Então, vou dividir aqui o meu cabelo ao meio. Eu sempre tenho dificuldade de saber se o cabelo tá no meio mesmo. Parece que tá torto. Não, acho que tá bom. Tá bom. Vai assim mesmo. Aí eu vou separar uma franjinha. Ixi, parece que não tá muito, peraí. Agora eu acho que vai. Aí eu vou separar uma franjinha desse lado de cá. É pouco cabelo, tá? É pouquíssimo mesmo. Só isso aqui, ó. Uma mini franjinha, uma mini mexinha. Se você quiser pode ser até menos. Então vou pegar essa quantidade aqui. Essa partezinha eu deixo ela aqui quietinha. Não vou mexer nela agora. E aí eu vou pegar um borrifador com água, aplicar bem pouquinho aqui, ó, nessa parte aqui da frente. Vou pegar um gel. Você pode usar uma gelatina, uma pomada. Vou aplicar aqui nessa partezinha. E aí agora eu vou fazer um mini torcidinho, ó. Eu só vou pegar essa parte aqui da frente. Aí eu vou fazer assim, ó, um leve torcidinho. Mas esse torcidinho ele é pra trás, tá? Sempre puxando pra trás. E vou prender aqui, ó, com um grão. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Não é pra puxar toda essa parte aqui, tá? É mais só essa parte aqui da frente mesmo. Peguei só até aqui. E vou prender aqui com um grão. Pronto. Depois eu prendo aqui direito esses grãos. Agora vou pegar um rabicó. Vou borrifar a água aqui. Pegar essa escova que é a minha super aliada pra fazer coque. Que aí eu vou puxando assim. Ai, gente, peraí que esse grão aqui não tá muito bem preso. Aí eu vou usando a escova pra ir puxando todo o cabelo aqui pra cima. E aí eu vou prender num coque super alto, ó. Ele vai bem de encontro mesmo com os torcidinhos aqui em cima. Dou uma volta no rabicó. Na segunda eu não termino. Fica um coque bem volumoso. Como eu tô com o cabelo curto, eu vou precisar usar muito grampo pra prender essa parte aqui de trás. E também pra modelar o coque. Então eu já fico aqui com a minha caixinha de grampos e vou ajeitando tudo isso. Eu pego também a pomada. Essa daqui é uma pomada fixadora. Aí eu vou passando aqui atrás, nessa parte aqui do cabelo também. Pra deixar tudo bem alinhadinho. Vou pegar a escovinha, a pomada e fazer o baby hair. E aí essa mechinha que nós vamos fazer com ela. Tô aqui desembarassando com a escova. Vou pegar o modelador térmico. Esse meu é bem fininho. Vocês sempre perguntam, né, qual que é o meu modelador. Esse ele é da Salon Line. Deixa eu ver o diâmetro dele. Modelo 410 Ionic, 12 milímetros. Ele é bem fininho. O cacho dele, na verdade, não é o mais fino de todos. Mas eu acho que é um tamanho que combina com o meu cacho, sabe? Então eu vou fazer aqui. Pra ficar mais natural, eu deixo pouquíssimo tempo. Eu coloquei e já tiro. Tá? Já tá quente, né? Já esquentou. Por isso que eu tiro e coloco e tiro bem rapidinho. Aí depois eu já vou passando a mão. Se você quiser, você pode passar um óleo. Talvez pra dar mais brilho. Que eu acho que eu vou passar, ó. Tá vendo? Senão as pontinhas ficam muito secas, né? Peguei aqui um pouquinho desse óleo. Deixa eu mostrar pra vocês os produtos que eu tô usando, né? Acho que eu nem mostrei. O óleo eu usei esse aqui, da Kerastase. O gel eu usei essa seiva, modeladora da Soul Power. E a pomada que eu uso é essa daqui, da Kiss. Eu vou deixar o link de todos os produtos na descrição, como sim. Passei o óleo aqui. Continuo passando os dedos assim pra deixar um efeito mais natural. Como eu falei, se você quiser pegar menos cabelo, também fica legal, ó. Pra ficar, tipo, só umas mexinhas assim. Parece que eu até gosto mais. Deixa eu ver se eu consigo prender isso aqui. Eu acho que eu não consigo prender. Tá vendo que fica... Eu acho que fica mais elegante com menos fiozinho, sabe? Mas assim, eu gosto também. Enfim, só coloquei aqui pra vocês verem essa opção com menos cabelo. Fica bem elegante. Mas assim, eu também gosto. E tá pronto o nosso primeiro penteado de salão, feito em casa. Pra você arrasar as festas, os eventos. Esse segundo penteado é um pouco mais difícil. Ele é um pouco mais detalhado. Mas não é nossa, assim, impossível, tá? Se eu conseguir, vocês também conseguem. O negócio é treinar e tentar várias vezes, caso não dê certo de primeiro. Esse penteado, ele é um coque baixo com um topete. Fica super elegante, bem a cara de festas mesmo. Eu fiz esse penteado no primeiro dia da jornada reconstruindo a autoestima. E vocês amaram, vocês pediram muito tutorial. Eu até fiz um videozinho lá no Reels, mas não deu pra explicar direito. O vídeo foi bem rápido. Então aqui eu decidi trazer esse passo a passo bem detalhado pra vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, vou dividir o meu cabelo aqui de lado. Aí agora eu vou pegar o borrifador com água. Vou rifar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Vou vir com a pomada. Pode ser um gel, uma gelatina também. Produtinho pra ajudar a fixar aqui e deixar bem alinhado. Aí eu venho com essa escova. E vou deixando essa parte aqui bem retinha. Bem boi, lambeu mesmo. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Vou usar um pente também. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Tipo dar uma leve dividida. Jogar essa parte aqui mais pra trás. E vou... Isso aqui, ó, vai começar a tipo abrir, tá? Mas depois a gente arruma. E vou torcer aqui essa parte. E prender com grão. Isso aqui depois, se for preciso, a gente arruma de novo, tá? Se for preciso fazer o torcidinho de novo pra prender melhor, na hora que for fazer o coque, a gente faz. Vou e faço a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, essa parte aqui de trás vai se transformar no topete. Ó, aqui tá afrouxando, mas daqui a pouco a gente arruma também. Na hora que a gente terminar aqui o topete e for prender o coque, a gente faz outros ajustes aqui se precisar. Aí aqui é a parte do topete. Como eu tenho bastante cabelo, meu cabelo já é naturalmente mais volumoso, eu não uso aqueles donuts, mas você pode usar pra dar um tchan, sabe? Você pode usar donut, pode usar palha de aço, pode usar meia, pra ajudar a deixar o coque mais volumoso. Mesmo assim, o meu cabelo até que fica, só que eu sei que ficaria melhor se eu usasse, tá? Mas eu não vou usar aqui hoje porque eu não tenho nada específico aqui, então vou fazer do jeito que eu fiz no dia da jornada mesmo, que foi sem, tá? Então eu só pego aqui o cabelo e faço isso aqui, faço um topete mesmo e prendo aqui atrás com os grampos. E aí nessa hora a gente vai ajeitando esse topete com as mãos, prendendo com os grampos, você vai ajeitando. Se você tem cabelo comprido, esse penteado fica lindo pra deixar o cabelo solto também ou fazer um rabo de cavalo. Pra dar mais volume, você também pode pegar as mechas de baixo e desfiar, né? Fazer, pentear ao contrário com o pente. Pronto, aí agora eu vou prender o meu cabelo no coque. Aí eu vou fazer o meu coque de sempre. E agora é a hora dos acabamentos, porque você pensa, não deu certo, que bagunça está o meu cabelo, tá? No dia do evento eu fiquei desesperada nessa hora, só que aí depois eu fui ajeitando. Então aqui agora o que eu vou fazer, né? Porque ainda está bem bagunçado, o acabamento ainda não está legal. Então eu vou começar aqui dando uma modelada nesse coque, usando grampos onde for necessário. Vou ajeitar aqui agora a franja, uso o pente pra dar uma realinhada. Pego a escovinha, fazendo o acabamento aqui junto com um pouco de pomada também. Vou prender aqui de novo esse torcidinho. Se você tiver um spray, você também pode usar. E tá pronto o nosso segundo penteado. Eu, sinceramente, não acho que esse penteado fica com um acabamento muito bonito, assim, né? Fica um pouco... deixa um pouco a desejar. Pelo menos eu fazendo fica a desejar, como vocês viram, né? Tem bastante coisinha que ficam os fiozinhos mais soltos, né? Umas coisinhas ali. Mas faz parte, né? Um penteado feito em casa, então, né? Não sou profissional, não sou cabeleireira, então não dá pra esperar um resultado 100% perfeito. Mas eu quis trazer aqui pra vocês, porque ainda assim, né? Mesmo não sendo um penteado que fica com acabamento perfeito quando eu faço, ainda assim vocês pediram. Então eu decidi trazer. E aí fica, né? A gosto de cada uma de vocês. Eu gosto, né? Assim, eu falei, não é um acabamento perfeito, mas eu gosto porque o cabelo cacheado, ele dá uma disfarçada. Quando o acabamento não tá todo, alinhadinho, a textura do cabelo ajuda a disfarçar. Então esse é um ponto positivo. Eu acho que esse penteado dá muito certo com acessórios. Então eu vou colocar algumas opções aqui pra vocês, ó. Gente, fala sério. Esse penteado aqui, pra noiva, perfeito. Dá super certo. Vou colocar essa outra tiara aqui, mais detalhada ainda. Olha nisso. Talvez eu trocaria o brinco, né? Pra não ficar muita pérola. Ó, com essa tiara aqui que é bem chamativa. Olhem só como fica. Não, não gostei não. Esse brinco, é, talvez sem o brinco. Eu acho que a tiara é demais. Eu acho que ela tá brigando com o coque. Essa daqui eu não gostei muito não. Ah, dá muito certo, muito certo. Mesmo com presilhas. Então, colocar algumas presilhas. Deixa eu ver aqui. Então, fica legal colocar algumas presilhas. Deixa eu ver se eu consigo. Enfim, é uma opção. Agora vamos pro nosso último penteado. Esse terceiro penteado é bem fácil, mas fica super elegante. E ele, a gente já vai aproveitar aqui, esse segundo penteado. Continuar essa repartição aqui, ó, do cabelo de lado. Vou pegar o borrifador com água. Agora eu vou precisar borrifar um pouco mais. Vou vir de novo com a escova. E aí, vou pegar o rabicó e vou fazer um coque. Vou fazendo o acabamento aqui do coque com grampos. Agora eu vou pegar o pente e vou ajustando aqui essa parte da frente. Eu não passei nenhum produto, usei só a água, porque o meu cabelo já tá repleto de produto dos outros penteados, né? Então eu não precisei aplicar mais nada. Mas aí, no caso, né, quando você for fazer, você pode usar um gel, uma gelatina, uma pomada. Vou só refazer aqui o baby hair com a escovinha e a pomada. E ficou assim o nosso terceiro penteado. Eu acho esse penteado simplesmente maravilhoso. Fácil de fazer, fica super elegante. Dá aquela valorizada na maquiagem, nos acessórios, no look. Eu realmente sou fã. Depois que eu cortei o cabelo, eu comecei a usar bastante esse penteado. Porque ele salva também no bad hair day, né? Então, assim, eu sou fãzona. Eu acho que fica lindo demais. E aí, fica muito bonito colocar acessórios também. Dá pra colocar presilhas. Mas o meu tipo de acessório favorito aqui são as tiaras mesmo. Ó, esses dias eu usei assim. Gostei um heels e vocês gostaram bastante. Aí vai depender mesmo do seu look, da proposta que você quer passar. Ó. Essa tiara aqui não combina com o look que eu tô, nem com os acessórios. Mas, fica muito bonita com esse penteado. E aí, né? Se você tiver, sei lá, com o look todo preto. Enfim, fica bem bonito. Agora, eu quero saber de vocês. Um, dois ou três. Qual foi o penteado favorito? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Não esqueçam de darem sugestões também de vídeos de penteados que vocês querem ver aqui no canal. Ou de cabelo, de beleza no geral. Me deem sugestões aqui nos comentários. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com as amigas. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!